Lendas Episódio 48 Zaqueu e a sua conversão Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre a história de Zaqueu e a sua conversão. Essa é uma história muito bonita e inspiradora, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Depois, leiamos juntos esse texto bíblico e depois comentaremos alguns pontos importantes. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras. Pessoas, bom, vamos ao que interessa, eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da Minha Família em Cristo e eu ouro por vocês todos os dias. O texto diz assim Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos Pobres, e se de alguém estorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, Hoje, houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a história de Zaqueu e a sua conversão, analisaremos alguns aspectos dessa narrativa e ver o que ela pode nos ensinar sobre Jesus e sobre nós mesmos, primeiro, vamos falar sobre Zaqueu. Quem era ele? Ele era um cobrador de impostos que vivia em Jericó, ele era rico, mas também era. Odiado pelo povo, pois cobrava mais do que devia e ficava com o dinheiro para si, ele era. Considerado um traidor, pois trabalhava para os romanos, que oprimiam os judeus, ele era um homem desprezado e isolado socialmente. Segundo, vamos falar sobre o seu desejo de ver Jesus, o que motivou Zaqueu a querer ver Jesus. Ele. Havia ouvido falar dos milagres e ensinamentos de Jesus e queria conhecer aquele homem que causava. Tanto impacto nas pessoas, ele tinha uma sede espiritual que não era saciada pelos seus bens. Materiais. Ele tinha uma curiosidade genuína sobre Jesus e o seu reino. Terceiro, vamos falar sobre o seu obstáculo para ver Jesus, o que impediu Zaqueu de ver Jesus. Ele. Era baixinho e não conseguia ver por cima da multidão, ele também enfrentava a resistência das pessoas que não queriam dar espaço para ele se aproximar de Jesus, ele tinha uma limitação física e uma barreira social que dificultavam o seu encontro com Jesus. Quarto, vamos falar sobre a sua solução para ver Jesus, o que fez Zaqueu para ver Jesus. Ele teve uma ideia, subiu em uma figueira que estava à beira do caminho para ver melhor, ele não se importou com o que os outros pensariam dele, pois ele estava determinado a ver Jesus, ele usou a sua criatividade e a sua persistência para superar o seu obstáculo. Quinto, vamos falar sobre o chamado de Jesus, o que disse Jesus para Zaqueu. Jesus chegou perto da árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus sabia o nome de Zaqueu e o chamou pelo nome, ele também sabia o que Zaqueu precisava, de um encontro com ele, ele não se importou com a reputação de Zaqueu, mas com o seu coração. Sexto, vamos falar sobre a reação de Zaqueu, o que fez Zaqueu diante do chamado de Jesus. Ele desceu da árvore e levou Jesus para sua casa, lá, ele recebeu Jesus com alegria e preparou um banquete para ele e seus discípulos, ele demonstrou hospitalidade e generosidade para com o seu convidado especial, ele também se arrependeu dos seus pecados e decidiu mudar de vida, ele disse, a Jesus, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e, se eu tiver roubado alguém, devolverei quatro vezes mais. Zaqueu reconheceu o seu erro e quis reparar o mal, que havia feito aos outros. Sétimo, vamos falar sobre a declaração de Jesus, o que disse Jesus sobre Zaqueu. Jesus ficou feliz com a atitude de Zaqueu e disse, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Jesus declarou que Zaqueu era salvo pela fé e que ele pertencia ao povo de Deus, ele também afirmou que a sua missão era resgatar os pecadores e levá-los ao arrependimento. Essa é a história de Zaqueu e a sua conversão, ela nos ensina que Jesus ama todos, mesmo os considerados pecadores pela sociedade, ele nos convida a abrir as portas do nosso coração e da nossa casa para ele entrar e transformar a nossa vida, ele nos oferece perdão, graça e salvação. Essa não é a única história de conversão que encontramos na Bíblia, há muitas outras histórias de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas pelo seu poder. Veremos alguns exemplos. A mulher samaritana, ela era uma mulher marginalizada pela sua etnia, religião e moralidade, ela encontrou Jesus junto a um poço e teve uma conversa profunda com ele sobre a água viva, a adoração. Verdadeira e o Messias prometido, ela reconheceu que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, e se tornou uma testemunha dele na sua cidade. Você pode ler essa história em João 4. O ladrão na cruz. Ele era um criminoso condenado à morte na cruz ao lado de Jesus, ele viu. A inocência, a dignidade e a autoridade de Jesus e pediu que ele se lembrasse dele quando entrasse. No seu reino, ele recebeu de Jesus a promessa de estar com ele no paraíso. Naquele mesmo dia, você pode ler essa história em Lucas 23. Saulo de Tarso. Ele era um fariseu zeloso que perseguia os cristãos com violência e ódio, ele. Encontrou Jesus no caminho de Damasco, quando uma luz brilhante o cegou e uma voz o chamou pelo nome. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor e se tornou um apóstolo dos gentios, levando o Evangelho. Até os confins da terra. Você pode ler essa história em Atos 9. Essas são algumas das histórias de conversão que encontramos na Bíblia. Elas nos mostram não a ver. Ninguém que esteja fora do alcance da graça de Deus, não importa o seu passado, o seu presente ou o seu futuro. Deus te ama e quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida, uma. Nova esperança, um novo propósito. Essas histórias de conversão na Bíblia nos revelam a infinita misericórdia e o amor incondicional de Deus por todos nós, elas nos mostram não haver limites para a graça redentora de Deus e que Ele está sempre pronto para receber aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Portanto, assim como Zaqueu, a mulher samaritana, o ladrão na cruz e Saulo de Tarso, somos todos convidados a nos aproximarmos de Jesus com humildade e sinceridade, reconhecendo nossas falhas, arrependendo-nos de nossos pecados e abrindo nossos corações para receber a salvação que Ele oferece gratuitamente. A história de Zaqueu e sua conversão nos lembra que não importa quem somos, qual é nosso passado ou qual é a nossa posição na sociedade, Jesus nos ama e deseja nos oferecer perdão e salvação, Ele está sempre disposto a nos receber, a nos transformar e a nos guiar em uma jornada de fé e redenção. Que possamos aprender com Zaqueu a buscar a presença de Jesus em nossas vidas, a superar obstáculos que nos separam dEle e a responder ao Seu chamado com alegria e generosidade, que possamos nos arrepender de nossos pecados, nos render ao Seu Senhorio e viverem comunhão com Ele todos os dias de nossas vidas. Que a história de Zaqueu e sua conversão nos inspire a abrir nossos corações para o amor e a graça de Deus e a compartilhar essa mensagem transformadora com aqueles ao nosso redor que possamos ser instrumentos de reconciliação e esperança em um mundo que tanto precisa do amor de Cristo. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar. Apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar. Adeus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,